Você sabia que a maneira como você se senta pode aumentar ou diminuir a sua autoridade perante as pessoas? Se você quer evitar transmitir a mensagem errada e ter certeza, garantir, que vai transmitir o que você realmente deseja, continue assistindo. Mas antes, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Posicione-se, sim, mudamos o nosso branding, mudamos a nossa marca para trazer o que realmente os nossos conteúdos refletem, que é a comunicação, o posicionamento, a imagem que nós transmitimos para as pessoas por onde nós passamos e vários assuntos relacionados à carreira em que o posicionamento é a base do sucesso. Convido você a se inscrever aqui no canal, fazer parte desse ecossistema de profissionais acima da média, também curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com outros profissionais que, assim como você, querem desempenhar melhor ainda no dia a dia. E vamos lá! Vamos começar até definindo uma dúvida que muita gente tem, que é Ah, mas a autoridade é a mesma coisa que superioridade? Porque eu não quero, assim, me sentir superior. Eu não quero que as pessoas me vejam como alguém que está lá no alto, que é distante, que é inviolável, que realmente eu não vou conseguir ter acesso. Muitas vezes nós associamos que superioridade é a mesma coisa que autoridade. Não é, é completamente diferente. A superioridade, uma das bases é a hierarquia. Quanto maior for a hierarquia, mais superior é o cargo. Mais superior estou perante as outras pessoas. Então pode ser relacionado à hierarquia dentro do trabalho. Também pode dar uma percepção de desigualdade, o que torna a Fernanda superior às outras pessoas. Se eu começar a me gabar, a falar que comigo sempre é melhor, que eu conheço as melhores pessoas, que eu estou muito acima do seu nível, aí vai aparecer uma pessoa realmente arrogante, superior e arrogante, narcisista. Outro ponto importante da superioridade é que traz uma influência extremamente negativa. Isso só afasta as pessoas. Sabe o ímã que quando uma peça se aproxima da outra, fica ali grudada? É exatamente o contrário, repele. Se você quer repelir as pessoas, transmita superioridade. E provavelmente você até está pensando aí em pessoas que você conhece no seu dia a dia profissional e que se sentem, até podem ser superiores, mas não precisa trazer isso de maneira negativa. Já autoridade tem relação com conhecimento, com habilidades, é muito diferente. É você ter um posicionamento perante as outras pessoas. É mostrar que você tem propriedade, que você tem domínio do assunto. Sabe o número um de um assunto? Quando você pensa, a gente até falou sobre isso no vídeo anterior, sobre a marca pessoal, branding pessoal, que é a imagem que eu projeto nas pessoas por onde eu passo. Você tem uma imagem dentro do escritório, tem uma imagem na padaria, tem uma imagem dentro da sua casa. E quanto mais positiva for, melhor. É ser o número um da sua área. O número um dentro do escritório. O número um como dentista. Você pensa em um médico dermatologista, vem aquele nome na sua cabeça. Esse é o número um, uma pessoa de autoridade. Outro ponto importante é que é uma pessoa reconhecida pelos outros. Por isso que é tão fundamental nós definirmos o que é autoridade para nós falarmos sobre a linguagem corporal. Porque a maneira como nós sentamos também traz muitas informações. Trazem ideias, trazem mensagens que ficam ocultas ao nosso discurso. Então vamos agora falar sobre isso? Mas usando a autoridade como base, não a superioridade. Primeira coisa importante é não ficar deslizando a cadeira para trás. Aí você começa a jogar a cadeira. Sabe quando você encosta, que no encosto fica desse jeito assim, deitado? Imagina eu falar com você nessa postura. Eu vou transmitir alguma autoridade? Zero. Parece que eu estou aqui. Ai, se eu não tiver uma achada, descansando, entre uma reunião e outra. Por isso, a maneira como o meu tronco vai se posicionar na cadeira também tem que ser muito cuidadosa. Segunda coisa é a altura da cadeira. Parece uma coisa simples, mas quando você vai numa reunião e você quer ter bastante autoridade naquela reunião, observe a altura das cadeiras no ambiente. Por que isso conta tanto? Porque se a sua cadeira ficar lá embaixo, vou colocar a minha para baixo. e todo mundo está mais no alto, eu vou automaticamente me sentir inferior. Dá uma impressão de que, por mais que eu traga boas ideias, que eu não vou ter atenção, não vou ser ouvida pelos outros. Um detalhe do detalhe, um ajuste extremamente pequeno que você pode pensar com estratégia para ter um posicionamento de autoridade. Terceiro é, você está numa cadeira giratória, eu até subi um pouquinho mais a minha aqui. É você não ficar girando a cadeira. Porque naturalmente, quando a gente começa a falar, e começa a girar desse jeito para um lado, girar para o outro. Você acha que eu estou transmitindo bastante autoridade, bastante propriedade, marcando presença aqui no vídeo? Não! Então, cadeira parada. Faz um tempo eu treinei alguns vice-presidentes de uma empresa da área financeira, e eles iam participar de um painel, de um super evento. E qual que era a ideia? Que eles falassem bem nesse painel. E um dos vice-presidentes dos VPs tinha esse hábito de ficar girando de um lado, girando para o outro. Então, assim, a gente teve que até priorizar uma cadeira para ele no evento que não rodasse, porque ele automaticamente começou a ficar girando de um lado para o outro. Outro ponto importante é o braço da cadeira. Se a sua cadeira tem braço, você precisa ocupar esse braço. Como? Posicionando o seu braço em cima do braço da cadeira. E não ficar no meio. Olha que estranho que é eu falar toda encolhidinha aqui nos braços da cadeira. Não dá a impressão de que eu estou muito, assim, intimidada, não muito à vontade? Não! Eu tenho que ter presença. E ter presença é você usar o mobiliário que está à sua frente. Além do braço da cadeira, a sua inclinação na cadeira, a inclinação do seu tronco. Porque se você fica rígido, também é uma coisa esquisita. Parece que eu não estou muito à vontade aqui de conversar com vocês. Naturalmente, nós inclinamos o tronco para frente. Observa isso nos vídeos durante o nosso bate-papo aqui no canal. E tem vários momentos que eu inclino o meu tronco. Quando eu falo de um assunto importante, quando eu quero saber a sua opinião, quando eu faço uma pergunta. São momentos estratégicos que a gente inclina discretamente o tronco. Além disso, cobrir o nosso torso. Você sabe o que é torso? Essa parte aqui do corpo, que vai da região dos ombros até a região do quadril. O nosso torso. O que é o ideal? É que eu não use nada para impedir as pessoas de observarem o meu torso. Então, às vezes, você vai para a reunião e fica assim. Segurando uma pasta, segurando um livro, ou põe a bolsa aqui na frente. Não é muito adequado, parece que eu estou me escondendo atrás daquele objeto. Por isso, se você tem um objeto na mão, deixe em cima da mesa e deixe o seu corpo à mostra. Além do torso ficar longe demais da mesa. A mesa está praticamente um braço aqui à minha frente. Ou ficar perto demais, assim, na mesa, parece que também não é uma coisa natural. Mas você ter um espaço de pelo menos um palmo aberto entre o seu corpo e a mesa também traz um maior conforto, até para a sua movimentação. Outro detalhe, ficar com o braço cruzado em cima da mesa. Ah, estou aqui falando, isso é um assunto bem importante. Super animada, assim, motivadaça para falar sobre isso. Só que não, né? Porque o meu corpo está trazendo toda a minha trava aqui, minha resistência para falar sobre esse assunto. Além dos braços, é ficar se espreguiçando. E eu já fui em reunião com pessoas de alto escalão. E na hora da pessoa falar, ela começa. Então, Fernanda, é um assunto muito importante aqui. Ai, que nós precisamos conversar hoje. É esse. Que estranho. Se espreguiça antes. Se espreguiça depois. É deselegante, é um desrespeito que você tem com a pessoa que está à sua frente. Por mais que você esteja à vontade, o ambiente é profissional. E por último, é ficar apoiado na mesa enquanto você fala, enquanto você escuta. Também não é natural, né? Você ficar desse jeito. Parece que está super cansada. Hoje a gente volta... Você já de verdade. Até de falar isso me deu vontade. Porque a própria postura vai levando a gente a ter essas atitudes que não são adequadas. Viu como o corpo comunica informações? Você já tinha pensado nesses detalhes que... O simples fato de você se sentar traz tantas ideias para as pessoas. E quando eu trago uma comunicação que é incongruente com o que eu estou falando, com a imagem que eu quero projetar naquele ambiente, isso pode destruir a minha autoridade, meu posicionamento. Fique atento nisso. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual dessas dicas, dessas informações que eu compartilhei agora, você nunca tinha prestado atenção. Mas que a partir desse vídeo, isso vai mudar. Conta pra mim. Te vejo muito em breve. Um beijo e até o próximo vídeo.